Música Para todos os impérios e impérias do Brasil Foi muito difícil chegar onde estou E com a permissão de Deus, hoje eu estou aqui Alô, alô, senhor Madê O repertório mais gostoso do... Vambá! 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 Canta, Salvador, canta! Aceita, erra, patriarca pra acelerar Canta, canta! Canta, não é o seu aceito É a minha chamada no seu dedo Não vai ser pra mim o seu aceito Não vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento tá com o noivado Agora vou ter que sofrer Avisa que eu chego aqui no seu governo Esse casamento tá com o noivado Essa ameaça não é pro meu peito Não vai ser pra mim Deixe, meus amores, obrigado pelo carinho Esse casamento tá com o noivado Da Bracela e do seu lado Vou ter que ser precalado Eles... Cadê o gritão das mulheres gostonas? Não vai ser pra mim? Não vai ser pra mim 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 o seu aceito Casamento Era pra ser pro meu peito Era pra ser pro seu lado Agora vou ter que sofrer Joga! Joga! Não vai ser pro meu peito 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 É só, menino Pega o já Pega o já Daqui a pouco pega o seu lado Pega o seu lado Joga! 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 Oh, baby Vamo bem Que é pra você Que vontade debecir Que vontade de tacar meu celular Que vontade de tacar meu celular Pode sem dar o mulher Bora! A voz sem dar o membri Mantenha seu recado Que vontade de tacar meu celular É o meu Deixa eu ligar Vai! Mais um beijo Eu sou da minha Você dá Eu sou da minha Quem eu escuto Vim pra ela Essa madrugada é diferente, né? Mais sensível Mais sensível A guitarinha Tira mais um beijo Obrigado, meu amor Obrigado É claro pra mim É No lugar do eu te amo Ouvi da tua voz Me descendo a bênção Se contar dentro do meu dedo Te levar pra ninguém Fica de repente O que não é Segura ela, para não cair Segura ela Segura As merda, amor Deixa ela vir Vem E não é assim Devagar Vem, me dá um abraço Vem, mulher Devagar Devagar Vem, mulher Vai Vem, mulher Eu não quis Foi papo, foi papo E joguei no papo Para Salsupelo, papo Mas aqui quem sofrinha de burro Só vem a quem joga para todos os infernos do Brasil Brasil, Brasil, Brasil Ringo do Marelli, Anjo Brava Sals Tira baixo e peito, cabe Hoje eu te liguei com seu braço a feita Família que cê ensinou a mim Beijo Eu tô te ligando Na maternidade do celular do Coelho Fui na casa da reputa e cresci no bar E você não tá Você tá mentindo pro meu coração Tocando no anjo, vai nessa missão Hoje eu descobri que tava me traindo Mas que... Bate o meu coração Bate o meu coração Joga, joga, joga Meu coração virou Quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Vereço os olhos pra nossa paixão Coração virou, pois viva Quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Vereço os olhos Joga, 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 joga Meu coração virou E aí, Salvador? Quem vai ganhar o prêmio do meu coração Vereço os olhos pra nossa paixão Quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Vereço os olhos pra nossa paixão Tô impressionado com essa mina Se a boca está me ensinuando Contempla a projeção divina Galera da limpeza Galera da limpeza, um beijo Que arruma, que arruma, que arruma Que arruma, que arruma Ô mulher Que me deixa na porta do pé Se eu lhe beija não ficou mal Sempre chorei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai sinalizar Ô mulher Que me deixa na porta do pé Se eu lhe beija não ficou mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai sinalizar É como eu costumo dizer É aqui que o menino chora E mamãe vem ver Se não quer nada Tu quer ver Como se eu posso começar do zero Obrigado, meu irmão, obrigado Se quer, Nauquim Tamo junto, seu puto É nóis Eu me reivendo Eu me recrio Joga, Salvador Joga, joga Se você não pôs Sabe o meu carro Teu perfume Meus sapatos Meus amigos Meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser Melhor em todo Mas pra mim Eu posso ser Joga Canta, Salvador Canta Será que a vida Desariada de José Mudaria totalmente Seus conceitos E amaria Quem sabe um dia Você pense diferente Se é que todo esse amor Na sua frente Saiba que eu não mudaria Nada, nada Em você Quem ama sempre Pede Salvador é diferente Quem ama sempre Pede Alô Oi Você tá onde? Você não acha Que tá tão tarde Pra fazer Essa ligação É pra virar o litro na boca Café 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 A hora do Pino Music Beijou Português Mais um pouco final Eu seguirei-te Quando eu tirei Tirei, chama a mão Tira a voz Que tem A tua sorte é que Não conheço com quem vai casar Conhece o que é seu amor Toda a tua história não me importar Tudo que você tá falando Dessa vez não me falta coragem Já vá sim por cima da saudade É melhor você desviar Vai que amanhã eu apareça O repertório Já venha sem vida Olha, eu não quero a bola sem confidência Mais um pouco final Eu sempre me menti Quando eu tirei você da... Joga, canta, canta! A tua sorte é que Não conheço com quem vai casar Conhecendo o que é seu amor Vai que amanhã eu apareça Vai que amanhã eu apareça Não conheço com quem vai casar Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Joga, canta, canta! Joga, canta, canta! Joga, canta! Torre e som, um beijo Som gostoso Quando você me toca Gárefei a pé Suas palavras Dando e cortam mais que pede Turquiza meus Agora A gente ainda não fez, você já veio A gente ainda não quer Mas não vai melhorar Uma meta, gente Pra você que tá com o limpo, pra você que tá com o copo Vira na boca agora E canta, Salvador Toma quem doer 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 Correndo fora com a ficha linda Desauta de cabeça erguida Doer doer Mas não vai cair Já você vai precisar de mim Oh, pra quem doer 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 Correndo fora com a ficha linda Desauta de cabeça erguida Vou sofrer, mas não vou recair Já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu vou sofrer, mas não vou recair E aí Mais um, Ricardo, repertório, vuba Vai, sirve, sirve Salta a cobra, adressa Salta a cobra Salta a cobra, adressa Tira a cobra, adressa Tira a cobra, adressa Pega o meu fã e saiba pra saudade Como é que eu faço pra cá no peito? Joga, 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 joga É esquecer teu beijo Pega o sonho Pega o sonho Senta que é essa, porque eu não sabia Se eu tenho outro dor É meu sonho É meu sonho Esquecer teu beijo É meu sonho Joga, 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 joga Já tem outro dor É meu sonho Galera do balde chegou, viu? Galera do balde aí, ó Esquecer ainda não Coloca o capacete, coisa de pedrada até baixo E a galera do balde aí, ó Galera com o balde na cabeça aí, um beijo É nóis Pra te esquecer ainda não Pronto Tira mais o peito Tira mais o peito Sinceramente eu cansei Me desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Por você melhor eu procurar algo menor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Com saudade Vem cá, me abraça Me beija Joga, 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 joga Com saudade Joga mais uma Vamos lá Vem cá, me abraça Me beija, me ama Joga, joga, joga Diz que tá com saudade Me ama Me ama Me beija, me abraça Me beija, joga, 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 joga Joga, 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 joga Com saudade Me ama Tira mais a liberdade Do que adianta o pai Tá onça e o coração Tá onça e muito bem Fazendo o repertório mais gostoso do Brasil Uau Tira mais a liberdade É Seu amor de posta do estas As técnicas de desapegar Toda vida com sempre sonhei É Nas versões está se vendo comentário Diretivo do pai da vida de lutar Agora eu tô do lado de você Seu mentira só pra te ver Só pra te dizer Do que adianta o pai da rua Seu coração da rua há muito tempo Seu riso está bem Mas está ruim Eu não sei o lado com esse cara E que adianta o pai da rua Do que adianta o pai da rua Seu riso está bem Vem você online Com esse cara Joga, joga Do que adianta o pai da rua Seu riso está bem no Instagram Levanta o praxão Seu riso está bem no Instagram Já te meti Já te meti Vem caralho e aceitar E do que adianta o pai da rua E do que adianta o pai da rua Volta atrás da minha decisão Do que adianta o pai da rua há muito tempo E do que adianta o pai da rua Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar Joga, joga, joga Traz hora de morrer A ver como eu vou Seu riso está bem no ar Traz de volta o seu amor Traz de volta o seu amor Vem você online A ver como eu vou Seu riso está bem no ar Traz de volta o seu amor Traz de volta o seu amor Tô aqui na linda bem como eu tô E traz de volta seu amor De volta seu amor Sabe aquele repertório mais gostoso do Brasil? Todo mundo já teve aquela ex de escaradinha E faz tanto tempo Seu número eu nem sei se ainda tem mais tempo É o silêncio Cada chance que você dá pra ver Mas o amor Deve tá correndo Sei mais quanto tempo Vou ficar só perto Vou arriscar Pra arriscar Joga, joga Porque é que não tem lá ex Quando fala ex Que eu nunca vou saber Que eu nunca vou saber Cada vez Pra mais ser um caminho pra sempre ser Talvez Quem é que não tem lá ex Quando fala ex Que eu nunca vou saber 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 Se ele cai pra sempre ser Talvez Eu não tenho lá ex Joga mais uma no repertório mais gostoso do Brasil E unha pintada Já tô por dentro, já vi até chamada aqui Tem uma área backstage chamada Casamento Cancelado É lá que vai cancelar Ah, daqui a pouco ainda tem feira de Santana Vamos amanhecer o dia em feira hoje, viu, em casa É Falar em casamento cancelado Por onde você passar nesse mudão Quando tocar o sino Você já sabe que é o Tiago Aquino Tiago Aquino Galera da Etapa UFM 97.5 Ligadinho se tudo tá ao vivo aí A noiva nem sei Já tem gente só Dove todo orgulhoso Pra em cima o nervoso E eu de fora só na aldeia Vem feito pra mim Vem, meu amor Aí você gosta Vem, meu amor Vem, meu amor Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Vem, seu casamento E volta pro céu Essa mulher não pode se casar com ele Não posso te perder mais uma vez Você acha que ela virou esse turquê? Volta pro céu Já vai Já vai Virou um pouquinho A dor não vai nem sei E já tem gente já Não posso te perder mais uma vez Cantando o nervoso Pra em cima o nervoso E eu de fora só olhando Vem, meu amor Pra mim Quem mandou não dá valor Vem, minha delicada e muito direita Falando pela olhada Falando pela olhada Eu acho Não posso te perder mais uma vez Não posso te perder mais uma vez Você acha que não tem gente E volta pro céu 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 Bora pai, bora pai Tchego aqui no meu abertório Mais gostoso do Brasil Vem, meu amor E volta pro céu Thiago Aquino atualizou, colocou no apertório E a cobra vai dançar agora, viu a cobra Vai, vai Vambora, solta ela agora Vambora Sucesso, meu parceiro Jô Góvis Bora, chupa Joga lá, sim, bacana Já vem É que cê tá, fala pra mim Sim, vai, não, eu tô aqui Sei que já é tarde, toda a cidade Sei que sim, seus poderes tem É só dessa mensagem, sua saudade Quero ficar com você Quanto lembrar da gente, vai tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o aquilo é que te deixa louca Lembrar da gente, vai tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o aquilo, joga, joga Sabe que o aquilo é que te deixa louca Alguém separou recente pra vir no show aqui hoje? Separou recente? Cadê, me dê um WhatsApp aí que eu vou mandar um áudio pra essa malvada aí Tá no WhatsApp, tá? Ah, já tá aqui Peraí Peraí que agora Eita O nome de sacana é Ricardo Fala, meu parceiro Ricardo Boa noite, meu irmão Tudo bom? Aqui quem tá falando é o Thiago Aquino São exatamente duas e meia da manhã E ela está aqui no meu show E disse que não volta com você mais não, viu? Ela disse que a vida que ela quer é essa daqui De pegue, não se apegue Eu já vi ela beijando três Só pelas minhas contas, viu? Só queria um favorzinho Eu não sei se você tá acordado Não tô vendo você online Mas quando você vê essa mensagem Me bloqueia do teu zap aí, pelo amor de Deus Me bloqueia do teu zap aí, pelo amor de Deus Me bloqueia do teu zap aí, pelo amor de Deus Me bloqueia do teu zap aí, pelo amor de Deus Me bloqueia do teu zap aí, pelo amor de Deus Não tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Obrigado, meu amor Eu já tentei diversas vezes pra afastar Nossa fibra, a minha raiva Me bloqueia do seu zap aí, pelo amor de Deus Dava num copo de risco e na outra cidade Se realmente você quer que eu viva a luz Faz esse pavuzão aí Me bloqueia do seu zap aí, pelo amor de Deus Me bloqueia do seu zap aí, pelo amor de Deus Eu não aguento mais, assisto o seu sol Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei de nessas vezes me afastar Mas sempre rola a recaída E a doce nessa se você não está Dá todo o copo de bebês que dá outro cigarro Se realmente você quer que eu me vá bem Faz esse pagãozão aí Eu não acredito mais assistir o seu ensalto Só dói de você, me dói, me dói Eu não acredito mais ouvir a sua voz Saudade de você, me dói, me dói Mais surpresa, a cobra, a cobra no sax Alô, alô, Salvador, as duas mãozinhas lá em cima Para um lado, para o outro Para um lado, para o outro Para um lado, para o outro Me bloqueia a vida Eu não acredito mais ouvir a sua voz Saudade de você, me dói, me dói Me bloqueia, me dói, me dói, me dói Eu não acredito mais ouvir a sua voz Saudade de você, me dói, me dói A cobra solta, não solta a cobra mais não A cobra solta a pau Você podia ter caprichado Devia ter pegado ele na hora de amar Eu devia ter falado não Ao invés de aceito Na mesa, a história da gente Pronto, tá? A Daíldis, é o melhor polo do Brasil Eu dei pra você Tudo Tudo que eu sei a praia Tudo que adianto Pra cá Você só queria brincar Joga, joga, joga Sim Não é cafeína É curta da morena O beijo da morena Sim Na balada eu Será O beijo da morena O beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouca Maestro precisa Tira mais o peito, tá? Eu já tentei Pra tirar você de vez Da minha vida Mas eu já tentei E uma vez que eu lembro de você Do outro lado Beijo, meus amores Beijo, meus amores Tá, mulher Essa jogou de longe, viu, velho? E me abriagou E me abriagou Desiludido Consolutado Ouvindo de água Joga, 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 joga Joga, joga Quando bate a santa Beijo assim E me abriagou 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 Só me resta proteção Dominicana é na minha vela Boca de dia Só me resta proteção Dominicana é na minha vela Céu, de novo? Para mais uma do repertório Parece que cê sentei De bebida de mão Sabe que eu tô pra Que entra seu nome Na tela do celular Sabendo que é saudade Aperta a corda Seu dedo a pé Na palavra que me acerta Deixa a minha raiva certa Cê sabe que eu sou incapaz Me apago Joga, joga, joga Aí que mora o perigo Aí que eu cago É que vale a pena Vai na cama Vai no risco Com a ganhou Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caminho Terceiras conseguem Só lembra se voindo Vai na cama Vai no risco Com a ganhou Pra quem já tá fudido Aí que eu cago Terceiras conseguem Só lembra se voindo Vai na cama Vai no risco Com a ganhou Pra quem já tá fudido Mais uma Vem, amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Vem com o mês que o fim Passa na cabeça Que até que o belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que só manda amor Pouca que falou Te amo pra tu Nós pra ser Felizense na vigor A cabeça de comover Pelo sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja o livramento A cabeça de comover o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você me viu foda Você segue, segue A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Chega aqui no repertório Mais gostoso do Brasil Já que derrubam as mãos Já que derrubam as mãos Nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá se enganando E aí, chamando E aí, chamando E aí, chamando E aí, chamando Beija no traço Depois que termina É pra surinar Vai deixar isso fazer, todo mundo faz Mas esqueça disso e pouca paz Pode dar amor Gosta pra tentar sentir a minha paz Muda pela cor do cidadão Beijar o prazo Hoje que termina é nosso dia Mas esqueça disso e pouca paz Pode dar amor Gosta pra tentar sentir a minha paz Muda pela cor do cidadão Mas esqueça disso e pouca paz O vazio aqui tá no repertório mais gostoso do Brasil A cobra Tchau Tchau O vento derrubado Olhe pro rato Era você na trameza acompanhada Nesse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te levar Quando tinha paz O vento derrubado O vento derrubado Late coração Late coração Cachorro Late coração Ele se late coração Cachorro Solta aquele pão Late coração Cachorro Late coração Late coração Cachorro Late coração Eu disse Eu disse Eu disse Late Repertório Repertório do Tiago Aqui Ei Me tira uma dúvida aqui Você tá bem mesmo Ou é forte Canta, Salvador Canta Tirar uma dúvida aqui O tempo Que passou longe de mim Fez bem Ou não te fez Sabe assim Hoje sem fim É que tá bem De mim Será? Será? Será que já se acostumou A dormir com os dois travescente Onde isso tá espaço no chover Que acorda sem o meu beijo Chato E despertador Será que já se acostumou Joga! 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 Como é que tá seu coração Sozinho E se tiver igual ao meu 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 Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta pra minha Traz mulher Cê não me avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que eu lancei a ser passageiro Que o avivio cairia perfeito Pra mim Lá vem a rua Pode cá, mas o infeliz do teu cheiro Tá entre a grima, em geral, na casa tô O coração esqueci Que no supermercado compra o beijante O meu acabou Mais um material de bem E uma sujeira não lhe tá bom Lá vem o quê? Pode gama, mas o infeliz do teu cheiro Tá entre a grima, em geral, na casa tô O coração esqueci Que no supermercado compra o beijante O meu acabou Mas o material de do teu Me passa sujeira no limpo amor É o limpo amor Mas trouxe, gente Essa daqui é do jeito que a gente gosta Tira a grima, em geral, na casa tô Tira a voz do peito, cara Eu não te lembro e pedi pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Que encontraria outra alguém Me deixou sem aço na sensação Veja desligar o rádio com essa pessoa Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão Canta Salvador, canta! Fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir O que não é o que está? O motivo de Você sabe que a minha vida Não vai valer sentido sem você Vai por de mim Não vai valer sentido sem você Não vai valer sentido sem você Não vai valer sentido sem você Veja nossa casa Não vai valer sentido sem você Não quero te ver nem por um dia Não vai valer sentido sem você Fala de noite Essa música aqui não é pra você tomar uma dose Essa é pra você virar o litro na boca Estamos lado a lado nessa Só que hoje eu não vou querer comer Dessa vez não deu dor de cabeça O árvore do celular E surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi ver Não vai valer sentido sem você Se a margem de cara sempre foi você Eita, joia E a pete aqui Todo se vermelho Lembrei do quanto eu te machuquei Eu tô na garota E a lágrima Canta salvador Canta salvador Canta salvador Canta Canta salvador E a gente Eu tô na garota Tanto é o importante Por que Deus me olha assim? Ai, dá-me, joga! Joga! Uau! O que é que você viu em mim? Por que Deus me olha assim? Dá-me beija como antes Você nunca quis ficar distante Eita, coisa gostosa, gente! Quero agradecer de verdade Toda a galera do PIDA Toda a galera do PIDA Music Um beijo especial, meu parceiro Wagner M.A. Um beijo Toda a equipe O.F. Promoções Igualmente da Riqui Luparelli Marcar presença também, meu parceiro Xicri Abrações, um beijo Fiquem agora com meu parceiro Kevin Jr Obrigado, obrigado O senhor vai bem Foi muito bom eu passar essa noite Maravilhosa com vocês Isso aqui foi um sonho realizado Tocar aqui na Arena Fortinova Tiago Aquino Seu puto Tiago Aquino É o puto Tiago Aquino É o puto Tiago Aquino É o puto Por onde você passar a escutar essa ligação Ela é covarde Sim Alô Oi Obrigado, senhor Wagner Você não acha que tá toda pra fazer essa ligação com ela Doce a vencer das suas mãos novidas Vai casal Vai casal Com meu bem Com meu bem Vai ser aí Tá ligando pra viver Obrigado, meus amores Entendi que é fazer o amor Cadeceria Eu não era a posse com Deus Mas o ponto final Virei te Quando eu tirei o cegar Canta, Salvador Correta O que tem Dá tua sorte Ele Com meu bem Com meu recommendation E eu te Conheci No Arquivo O amor Láz Mango Porca Sem Putar Pra Se Pra Não Nos Lá Em Se você é de verdade, Você é estope pra coragem Por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça boa Obrigado, amiguel de sábado! Aquele abraço, se nós quisermos até dia 16! Beijo! Obrigado, amiguel de sábado! Fique agora com meu parceiro aqui ao vosso reino! Obrigado, amiguel de sábado! Deixa eu beijar vocês! Abraço aos meus clientes! Valeu! Valeu, sábado!